O Conexão Agro está no ar, bem-vindo e bem-vinda, tudo bem com você? O valor de produção das principais culturas agrícolas do país atingiu o recorde de 743 bilhões e 300 milhões de reais em 2021, um crescimento de 58,6% em relação ao ano anterior. Soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão foram, nesta ordem, os cinco primeiros produtos no ranking de valor de produção, todos eles mostrando aumento em geração de valor. Mato Grosso teve o maior valor de produção agrícola do país, também falando em 2021. O Estado registrou aumento de 91,5% sobre o ano anterior. Mas o que chama a atenção é a posição da cidade de Sorriso, em Mato Grosso, que registrou uma alta de 86,4% em comparação com 2020. Para entender estes bons resultados, eu conversei com o Vinícius de Lima Wagner, supervisor da pesquisa do IBGE. Sorriso é um município relativamente novo, com a população de aproximadamente 100 mil habitantes, conhecido como a capital nacional do agronegócio, pela sua vocação na produção de grãos. Tendo mais do que dobrado a sua área de produção agrícola nos últimos 20 anos, sendo alçada ao poço de um maior produtor de mini-soja do país. Soma-se a isso um elevado investimento de grandes conglomerados em ensino e pesquisa de tecnologias, o que possibilitou um bom incremento na produtividade de grãos. Conexão Agro fica por aqui. Um abraço e a gente se vê. Tchau.